. . . . . . . Olha o lado do posto! Sem falta, tem falta! Sem falta! Cai, cai! Caiu! Volta! As costas acabaram! Já tá, já tá! Fala galera, Esporte Clube do Benfica, hoje é o Sub-20, é isso mesmo, eu como treinador de goleiro da galera aqui, hoje vou dar o pontapé inicial aqui com a molecada, fazer aquele aquecimentozinho top, né, e pra quem não sabe, Matheus Ferrari é nosso aluno aqui, né, mano, porra, venha não, dá aula pro Matheus Ferrari, é isso mesmo, e ele tá no Sub-20 aqui do Esporte Clube do Benfica, vai disputar com a Bahamas pra esse time, beleza? A galetada aí de menos de 20 anos, é isso mesmo, legal, né, vamos esperar ele chegar aí pra começar o aquecimento, hoje luvinha Raptor, né, modelo top, tá, essa é o modelo super, brava demais do 2024, quer comprar a sua? Cupom, desconto, nem fica exceção pra vocês comprarem o que vocês quiserem aí, essa luvinha brava, hein, olha que chique, top demais. É o Kaique, o Kaique e o Douglas, tá Douglas, beleza? Vai sair jogando o Kaique, tá? Atrás dos dois, beleza? Você vê, conversa com ele, se você quer pra esquerda e pra direita, vê qual pé dele, depois troca o ideia e acerta o seu lado, beleza? Tá bom? É o Kaique e o Kaique, tá bom? É o Kaique e o Kaique, isso é o Kaique, calma, você vai fazer a direita, sua lateral direita, calma, você não falar com o jogador da sua idade, sem calacice, meu filho, mata a jogada do jeito que tem que ser matada, não posso dar bolinha no pé dos meninos e achar que tá bom, não posso enxutar uma bola, gente, enxutar contra o jogador, posso enxutar contra o jogador? É a pior invencibilidade que a gente quando converte dentro do jogo, mas se eu não estiver na zaga, o cara tá aqui no meio, eu chego pra chutar, chutar na diagonal, tiro fora, tiro fora do cara, pra não meter as baladas, pra não sobrar pra dentro do gol, são noções do jogo que eu tenho que ter, beleza? Jorge, faz a esquerda pra mim, tá bom? Você já tá treinando ali, tá fazendo ali direitinho, tá bom? Vou sair cravado por Ruela, tá Ruela? Você me crava pra mim ali, na frente da zaga, faz a recuperação pra mim, beleza? Beleza? Quero dizer sempre ali, partida de volta pra trás, pra trás você que arca tudo, beleza? Marquinho, do meio da intermedia, na frente ele pega, olha a área, levanta pra mim, a esquerda, bota ela fechando, o outro lado bota ela indo na direção do gol, beleza? Capricha isso pra mim, vai você dos dois lados, tá bom? Mas quando a bola vai na área, eu preciso do senhor ir pra área, não pode vacilar, precisa ir pra área, tá bom? Então capricha isso, tá? Você vai pra esquerda, você já sabe fazer ali, vai na esquerda, volante, faz defensiva, ganhou a bola, sai pra jogar, apresenta no meio campo, não posso ficar com o meio campo dando buraco. Aonde se joga o futebol? Aonde se cria as oportunidades do futebol? Setor nem o campo, cara. Se eu ficar com ele aberto, eu perco em jogo, eu perco em teoria, eu perco a posse da bola. Perder a posse da bola é bom pra nós? Não é bom, mas a bola a gente vai poder ter no pé, lembra? Então capricha isso, joga frio, gente, joga ríspido, mas nada de deslealdade. Importante isso. Aí o cara tentou te agredir, vai lá e fala com o árbitro, sai fora do cara, não estamos aqui pra brincar, nós estamos aqui pra jogar bola, não preciso entender isso. Então tem que caprichar isso, beleza? Vamos caprichar isso aí. Vai na nossa edição. Abra, Maria, isso aí de graça, não é o concurso, não está bem. O que é que você vai ter? O que é que é que é que é? Boa, Arthur Rádio. Bichinho, é uma coisa, eu estou segurando a bola firme, está indo só em cima, o golpe de mim, base mais aberta, muito fechado. Boa, Bichinho. Bichinho. Boa. Boa, Bichinho. A última. Segura, Bichinho. A última. Boa, Bichinho. Boa, Bichinho. Boa. Lindo, Bichinho. A última. Boa, molechão. Boa, Bichinho. Boa, Bichinho. Boa. Boa. Lindo, meu moleque. Beleza! Apesar de todo mundo? Ah, você não erra, não! Almaçona, bora! Boa, moleque! Tira! Tirou! Sem monte! Boa joga! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! É sua, moleque! Tira! 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 Caralho! Essa bola rascou em mim, cara. Quase que eu tiro e fechei o ângulo do gol, né? Fechar o gol e o passe é meio difícil. Deve ser uma gelada! Percebe o gol que ele entra no Brasil! Jogo em mim, casa! Cerca, caca! Cabe, caca, que caia! Só tem ele aí! Não, sai não, sai não! Aí, aí! Tá na hora de o Rio, Caoa! Tá na hora, Caoa! Tem que vir aqui! Aí, tu vai, tu vai! Tá errando, né, caralho? Volta rápido Boa, vamos! 1x1, gol bonito fora d'área, boa! Cai, cai, caiu! Volta! As forças, acabou! Já tá, já tá! Boa, ferrai! As forças, acabou! Já tá, já tá! Cerca ele! Passou! Boa, boa! Vamos agora! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa! Fala do posto, sem falta Fala, sem falta Boa agora Fala do posto, sem falta Boa ali Fala do posto, sem falta Fala do posto, sem falta Fala do posto moderno Aquela bola ali eu rebati, ela não veio fraca, mas eu errei, geralmente eu encaixo, geralmente não, quase sempre, mas me redimina, aquela quebrada se passa, o jogador sai na cara do gol Boa! 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 Começando o jogo, 1x0, 1 minuto de jogo. 1 minuto de jogo? É isso aí galera, fim de estreia aqui, infelizmente não saímos com resultado bom, 2x1. Mas é isso aí, é amistoso trabalhar, ver o que a gente errou para acertar na Copa Bahamas. Fiz minha estreia pelo Benfica e tenho esperança de fazer um grande campeonato aí com eles. Nessa posição aí mesmo, só que a expectativa. Só que você tem que balançar, balança. Vamos, em cima de você. E só em cima de você. E só em cima de você. Ah, tá ativo, tá ativo. Boa, tá ativo. As bolinhas da Diadora. Essa aqui é o tamanho menorzinho um pouquinho, para o Brasil de talentos. Deixa o like aí, já comenta. Matheus Ferraro jogou antes, subi 20 e agora o nosso menino aqui no Esporte Clube Benfica, cara. Onde o, velho não, é barulho de goleiro. Vamos embora, vamos descansar. Agora é o do futebol feminino. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Hoje, rápido, quer comprar a sua? Linha de descrição, cupom M12N. Tchau. Linha de descrição, cupom M12N. 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 E aí, já comenta.